Oi gente, esse vídeo é sobre uma coisa que tá me incomodando muito nos últimos dois meses, que foi quando eu decidi diminuir, eu acho que essa parte do cabelo é a mais complicada, vocês sabem, as pessoas que veem meus vídeos e me acompanham, sabem que eu entrei numa natureba, e várias coisas de tudo, mesmo de maquiagem também é difícil, tem que olhar ingrediente, e quando eu digo natureba, é assim, olhar ingrediente é escolher as coisas por ingrediente que não faça nenhum mal à saúde, em termos de químicos que com o passar do tempo possa ocasionar alguma coisa por consequência da quantidade daquele químico no organismo. E eu acho que a parte mais complicada, mais chata e mais irritante é a do cabelo, nessa hora. Eu tô substituindo todas as minhas maquiagens, eu acho que eu até comentei em um dos vídeos do Amazon, não é tão fácil como se parece, às vezes as pessoas falam, a marca tal é marca orgânica, então é só substituir tudo que você tem por aquela marca ou qualquer outra marca que se desorgânica. Na verdade eu descobri que não, e isso me deu um pouco de... Desapointe, né, como é que se fala? Eu fiquei meio desapontada, porque na verdade não é só substituir muitas marcas orgânicas, isso eu tava ouvindo rádio, na verdade, quando a menina falou, e eu falei, Nossa, eu nunca pensei nesse assunto. E a menina do rádio falou assim pra mim... Falou assim pra mim? Pra mim não, né, todo mundo que tava ouvindo a rádio. Ela falou assim, tome cuidado com as coisas orgânicas, porque às vezes eles colocam orgânico na embalagem pra falar que veio de uma matéria-prima orgânica, porém na hora da confecção do produto eles misturam algo super químico que faz super mal. E eu não tinha pensado nisso. Gente, eu vou acender a luz que eu acho que talvez clareie um pouco mais o vídeo, tá, gente? Só um minutinho. Talvez. Uh, outra vida, hein? Gente do céu. Outra vida. Mas vamos lá. Então, aí... Essa menina do rádio falou, ah, ó, cuidado, porque as marcas, às vezes... Deixa eu até chegar mais perto de vocês. É, às vezes fazem isso e justamente você precisa... Pra ter, pra marca ter o label, né, a etiqueta orgânica, basta que os seus produtos primários sejam orgânicos. É, porém nada impede deles misturarem coisas no meio do caminho até a fabricação daquele produto. E eu descobri que muitas marcas, a grande maioria, mistura na hora da confecção do produto. Então, você vai comprar aí um batom, um negócio que você vê lá, ah, produto é 100% orgânico. E não sei o que, realmente é 100% a matéria-prima. Mas daí, na hora da confecção, eles misturam um monte de coisa que fica praticamente igual ao outro. E você... E eu sei que no Brasil, a diferença de preço de algo orgânico pra não orgânico é 3, 4 vezes mais. Então, até nisso, tem que dar uma olhada. Então, assim, tem que ver, não adianta, tem que ver os ingredientes. Eu, no momento, tô passando com uma trase... Esse vídeo, na verdade, é sobre isso, é sobre a transição do meu cabelo. Até eu fiquei com tanta bronca dele hoje de manhã. Eu lavei ele ontem e era pra ele estar lindo, né? Que sempre quando a gente lava, no dia seguinte fica maravilhoso, né? É assim, é o normal, pelo menos sempre foi. É, mas assim, hoje de manhã eu acordei e ele tava horrível. Falei, não, vou ter uma rata que eu já não aguento ter venda na minha frente, entendeu? E... Mas tem sido bem complicado. Então, amarrei. É, mas essa fase de transição... Eu passei por algo bem parecido quando eu resolvi uma vez, eu fiz alguns vídeos sobre isso, eu resolvi uma vez passar do normal pro... Low pool. Eu nunca cheguei no low pool. Low pool, né? Que agora todo mundo conhece no Brasil. É bem fácil. Até as marcas começaram a fazer shampoos e produtos já pra isso, né? Pra no pool e low pool. O que ficou super fácil, que é, né? Na verdade é fácil, mas na verdade é... Não me... Porque o no pool, ele só... O no pool e o low pool, ele só não tem parabenos, parafina e acho que sulfato forte, se eu não me engano. É, mas tem outras coisas que fazem muito mal pra saúde, dimeticone, dmdm, dmdm, é super cancerígeno, dimeticone também. Ah, Karine, mas não sei o que... As quantidades, elas são sempre aí fiscalizadas pelos órgãos, então tem uma quantidade segura. A questão dessas quantidades seguras, a questão do corpo é o seguinte, gente, eles não botam... O corpo da gente, o uso daquilo todo dia, ou praticamente todo dia, faz com que... Porque o corpo não consegue colocar pra fora aqueles produtos químicos que entram no organismo. Não importa, entram como. Pode entrar pelo couro cabeludo, pode entrar por uma loção que você esteja passando, pode entrar por um perfume, ou maquiagem, qualquer coisa. Esse tipo de produto, esse tipo de químico, ele é acumulativo na corrente sanguínea. Então, ele entra no nosso organismo, o organismo não consegue jogar fora, e ele vai se acumulando com os anos. Então, assim, se você é uma pessoa que começou a usar esse tipo de produto, e eu vi já shampoo infantil com dmdm, sabe? Então, assim, criança com, sei lá, 4 meses começa a usar um shampoo infantil com produto químico, que é cancerígeno, e é, gente, dmdm, dimeticone, e tem muito shampoo da Johnson & Johnson, nossa, vários, assim, você olha e tem, e você confia, né? Na verdade, é muito triste. Então, você olha os ingredientes, você acha muitos químicos cancerígenos, aí você põe, ah, mas é uma quantidade segura, mas daí coloca que você começa a usar desde os 6 meses, aí você tem 38 anos já, né? Usando a mesma coisa e acumula no teu organismo, ele não vai embora. Então, chega um ponto que o organismo não consegue mais lidar com a quantidade daquele produto químico que tem em você. E daí, né, dá alguma doença, dá alguma coisa. Então, assim, eu resolvi realmente eliminar, né, independente da quantidade segura, não me importa, eu não quero nem essa quantidade segura na minha vida. Então, assim, eu decidi eliminar, então eu decidi ir um pouco mais pra frente do que vai as pessoas do no pool e do low pool. Então, eu decidi ser um pouco mais radical. Aqui nos Estados Unidos, surpreendentemente, também tem um problema de escolha, não tem, de novo, eles entram naquela questão. Muitas marcas têm a label, né, a etiqueta, eu só lembro dessa palavra em inglês, depois que eu vou lembrar em português. Tem muitas marcas que têm a etiqueta orgânica, mas daí você vai olhar a mistura daqueles... Na hora de fazer o produto, eles misturam com químico cancerígeno, ou seja, né, eu tava até comentando, conversando com outra pessoa, falando que não adianta nada o produto ser orgânico, você não foge, né, do ver a etiqueta, porque não adianta nada a empresa colocar a etiqueta que é orgânico e daí na hora de fazer o produto, misturar um produto tóxico no meio, o que dá, o que é possível, o que fazem, fazem muito, que é na mistura, é justamente, é tomar conta, inclusive com produtos e marcas orgânicas. Tem que olhar a etiqueta, porque mesmo as marcas orgânicas, elas usam produtos primários, né, na confecção dos produtos, elas usam o primário orgânico, mas daí na hora de fazer o produto que elas precisam, um produto final, elas colocam algum químico e daí já fica quase parecido com o que não usa produto orgânico, entende? E no Brasil tem essa diferença, né, uma marca orgânica é 3, 4 vezes mais cara do que uma marca comum, que não é orgânica, e quando você vai olhar os ingredientes, são bem parecidos, tipo, só um olhinho lá no meio daqueles 30 era orgânico e que na outra não tem, que na verdade não vale muito a pena e não faz muita diferença na hora de colocar no corpo, já que você tá colocando a mesma quantidade de químico que a outra marca que não é orgânica também oferece. Então, tem que tomar muito cuidado, não tem como fugir de não ler a lista dos ingredientes. Aqui nos Estados Unidos não é diferente, várias marcas orgânicas que eu achei, tinha Dimeticone, tinha DMDM, né, que são os que mais me pegam, assim, que eu olho e falo, ah, o Dimeticone sai correndo, né, eu pareço vampiro quando vê cruz, sabe? O Dimeticone, ah, sai correndo e joga o próximo lado. Enfim, Dimeticone e DMDM, tá? Pra mim, é o que mais pega, assim, e eu acho que tem outros, que daí quando tem algum químico que eu vejo que tem um nome meio estranho, ou tem um final cone, sabe? Ou tem um final parecido com, porque esses químicos tem sempre os finais, assim, parecidos. Então, vou lá, eu mesmo no mercado, procurar no Google o que que é aquilo e acabo não levando. A única marca até agora que eu achei de shampoo e condicionador foi a Salafia. Não sei se é boa, gente, não sei se é boa porque o meu cabelo tá em transição. Então, na verdade, que um cabelo quando tá em transição, assim, o cabelo, ele leva um choque, né, gente? Porque até então eu tava usando o shampoo cheio de parafina, e, gente, não adianta. Parafina é silicone, é plástico, é um monte de coisa ruim, porém, no cabelo faz diferença, e sim, deixa o cabelo mais sedoso, sim, deixa o cabelo brilhoso, sim, deixa o cabelo macio, e toda essa maravilha que fica teu cabelo de cinderela, sim, é os produtos químicos que deixam o cabelo assim, sabe? O que que eu posso fazer? Eles funcionam, né? Senão não estaria sendo usado aí até hoje. Gente, que mesmo sabendo de tudo isso que eu tô falando, ainda decidem, né, usar, porque sabem que o cabelo realmente fica maravilhoso, né? Não tem como não concordar, questão de prioridades. Eu prefiro tentar insistir em algo sem tudo isso e tentar ver se meu cabelo se comporta em algum momento. E eu tô nisso. Então, assim, eu não sei dizer se essa marca é boa, de novo, porque ele tá em transição, meu cabelo ainda tá lutando contra o que eu tô colocando pra ele. Ele ainda quer o silicone dele, né? Que, ai, é maravilhoso, gente. Eu até vou falar de uns favoritos de produtos normais que eu não vou usar mais, infelizmente. Tem um shampoo que eu usei aqui maravilhoso, eu acho que tem até no Brasil, Hairball Essences, eu acho que é da marca, e ele é roxo. Gente, o cabelo fica parecendo assim da Cinderela, do castelo, sabe? Ai, todo brilhoso, cheiroso, macio, coisa mais maravilhosa do mundo. Mas, assim, é cheio de produto químico e cheio de coisa. Eu falei, ah, infelizmente não vou mais usar ele. Mas usei até o final, mas, assim, foi maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa, mas, infelizmente, não vai acontecer de novo. Tô com esse, então. Esse é o condicionador Alafia, que é o que eu tô usando aqui. O único que eu achei ainda, vou tentar outros, porque, na verdade, é que meu cabelo tá muito ruim. Eu não posso, eu não sei se é o shampoo, sabe? Não vou falar que o shampoo é ruim. Esse shampoo aqui, ó, tem ginger, né? Que é... Vocês sabem o que é ginger, né, gente? É uma chama. Aquilo que as pessoas tomam pra emagrecer é... Ai, gente, eu vou pôr o nome aqui em português, tá? Ginger é um extrato aqui de planta. É coconut oil, que é óleo de coco. Aí tem um ácido, que também é um ácido natural. De novo, um negócio à base de coconut. Aí tem chia butter. Chia é uma árvore da África, completamente natural. E eles retiram... Essa marca, ela é toda... É bem bacana. Ela fia, eu li muito sobre ela. Toda a base dessa marca é natural da África, dessa chia. E é bem legal. É... Extrato de lima, extrato de não sei o quê, ou de outra planta aqui. É um bicarbonato. E deu. E esse é basicamente os ingredientes. esse é de coconut lime, né? Coco, lima de coco. Enfim, esse é o condicionador. Eu compro grande, porque é pra todo mundo. Todo mundo acaba fazendo transição junto comigo. Mas na verdade, é que os meninos, eu acho incrível. Os meus filhos e o meu marido, eles nem notam o que eles estão pondo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não sei o que acontece. O que é isso? Tipo, não importa o shampoo, eu posso pôr meu, sabão ali, entendeu? Aquele sabão azul, sabe? Que hoje que ninguém vai notar a diferença. Tipo, o cabelo deles, ele se comporta exatamente do mesmo jeito. É sério, eu não entendo. Já o das meninas, se comportam bem diferente. Eu vou mudando, eu vejo que melhora ou piora, enfim. Mas como o cabelinho delas é natural, na verdade que, tudo bem. Elas não notaram, elas não estão nessa transição. dá pra ver que tá se comportando muito bem. Igual o cabelo delas é seco, eu ainda tô tentando achar um produtinho que hidrate bastante o cabelo dela. Ainda tá meio difícil que tem uns produtos que não hidratam muito bem do jeito que eu quero. Mas eu tô na busca e tô procurando. Mas assim, no geral, o cabelo delas tá ótimo. É só o meu mesmo que tá nessa situação. Mas enfim, esse aqui também é um shampoo, também da mesma marca, a Lafia. Tem praticamente os mesmos ingredientes, né? Também tem ginger, um extrato aqui. Aí tem um pouco menos, não tem tanto óleo, esse aqui. Também tem chia butter. Enfim, mas não tem absolutamente nada de produto químico, assim, sabe? Então são esses dois aqui, o shampoo e o condicionador. Tá? É esse que eu tô usando porque foi esse que eu achei até agora. Foi o que eu falei, eu não posso falar se é bom, se é ruim, porque o meu cabelo ainda tá bravo comigo por eu estar fazendo essa mudança. E ai, como é complicado, sabe? Mas enfim, deve ser bom, entendeu? Na das meninas, tá funcionando muito bem. Assim, não é super hidratante, elas precisam, o cabelo deles é seco, principalmente porque o cabelo dela é meio cachado, né? Das duas. E eles têm aqui essa parte, pelo menos daqui pra baixo, bem seca, sabe? Tanto a Elisa quanto a Alice. Então assim, esse shampoo aqui é de normal pra seco, né? É ultra hidratante, tá falando, né? E precisa de uma ajuda pra hidratar o cabelo delas, mesmo usando esses dois no cabelo delas, se comporta bem, fica com um cheiro bom, lava bem, dá pra ver que fica bem limpo, porém, precisa de uma ajudante aí que eu tô procurando. Eu tô procurando um desembaraçador pro cabelo da Elisa, principalmente, que embaraça muito, e um olhinho aí pra hidratar. Eu tive alguns aí que eu provei, não gostei, e tô procurando outras marcas pro cabelo da Elisa. O cabelo da Elisa é o único que eu posso falar, gente, dessa marca, porque é o único que tá se comportando do jeito certo, enfim, que eu acho que um cabelo normal se comportaria. Como o meu, tá passando por essa transição difícil, né, então eu não posso nem dizer se esse shampoo é bom ou não é bom, porque eu acho que qualquer shampoo natural... Eu tenho uma amiga minha que comentou que uma amiga dela tava usando, também fez a mesma transição, e simplesmente no meio do caminho desistiu porque o cabelo dela ficou horrível e não tinha jeito e já fazia acho que uns três meses e ela não tava aguentando mais e daí ela decidiu comprar um shampoo normal e foi aquela coisa, aquela maravilha, porque a resposta do cabelo é imediata, né, quando você põe um químico cão no cabelo, né, a resposta do cabelo é um shine, né, se sai como se fosse Shakira, né, um cabelão maravilhoso, mas enfim, é... quem manda sou eu, entendeu? E é isso, e eu vou tentar e eu vou segurar e não adianta, eu não vou trocar, eu li muito já sobre isso, eu, sabe, entrei nessa de natureba com tudo, não só com cabelo, então, é... eu vou insistir, faz dois meses, vamos ver se em algum momento ele me obedece, eu espero que sim, e enfim, é só... esse vídeo, na verdade, acho que deixa mais confuso do que resolve, mas é só realmente pra explicar uma fase que eu tô passando bem frustrante, e enfim, eu vou testando, os produtos que eu vou testando eu vou falando pra vocês, é... mas é o que eu falei, é difícil falar se um produto é bom ou não, porque o meu cabelo tá em transição, e o cabelo é em transição, né, você usa qualquer coisa que não adianta, porque o cabelo, ele tá num momento onde ele tem que se adaptar à falta daquele químico que ele tava adaptado, né, e às vezes, e o cabelo não se comporta bem, independente da qualidade do outro produto que você tá colocando, se não for aquele que ele tava acostumado, ele não se comporta bem, então, é difícil falar pra vocês o que que funciona e o que não, porque eu não sei quanto tempo o meu cabelo ainda vai tá bravo comigo, mas conforme eu vou usando, eu tenho vários produtos aí que eu já usei, e vou fazer vídeos sobre isso também, tá, gente? Então é isso, tá, esse aqui eu tô usando, e vamos ver se eu acho um melhor, talvez, talvez se eu trocar, né, espero que no próximo vídeo às vezes eu fale, gente, troquei, né, e deu certo, então era um shampoo, né, quem sabe, então enfim, não sei, mas pra quem tem, pra quem tem como vir e quiser fazer a mesma coisa, quiser também, né, deixar o teu cabelo bravo com você mesma, é, ah não, peraí gente, eu não posso fechar esse vídeo sem falar que no Brasil, é, tem, e ai, como eu tô sentindo falta os produtos da Lola Cosmetics, os produtos da Lola Cosmetics, gente, eram, era assim que, dessas marcas mais fáceis, assim, eram os que mais eu conseguia achar, é, de fórmula, que não tinha químico, ah, era uma maravilha, como eu sinto falta da Lola Cosmetics, aqui existe um produto do Brasil, inclusive, Surya, que também é muito bom, é, mas eu ainda não comprei, é, mas eles vendem aqui, tá lá escrito Made in Brazil, é, mas o Lola não tá aqui ainda, e eu queria muito que o Lola Cosmetics viesse, porque assim, os produtos do Lola são ótimos, então assim, quem tá querendo passar pra uma fase, assim, ou virar um pouco mais natureba no cabelo, é bom olhar o Lola, porque eu lembro que o Lola tinha produtos maravilhosos, e eu lembro que a minha transição do no pull e low pull com o Lola foi bem mais maravilhosa, deixava meu cabelo muito bom, eu tinha que ter uma quantidade de produto, né, tinha que ter o pós, o livinho, não sei o que, o pontas, mas respondia, pelo menos, entendeu? Agora eu não tô fazendo de tudo, não tá dando certo, mas enfim, vamos que vamos, e é isso, até o próximo vídeo, gente, tchau. Tchau.